Mesmo sem sabendo que não é minha dona Deixa eu interpretar esse papel que você gosta E gosto de te ver assim com esse ar de mundona Estilo dominatrix, caracato é gostosa Talvez eu goste bastante de me sentir dominado Dentro de quatro paredes e em cima da sua cama Esse olhar 43 já tá me deixando excitado Só tem cara de inocente, mas não tem nada de sano Nós dois é Big Bang, tipo uma explosão É só se encostar da choque, liga o tesão Eu chamo e você vem, que hoje o pai tá um Mas baby já vem preparada, que hoje vai dar pra mim Mas o que cê tá pensando, vai que eu tô querendo mesmo Me olhar com aquela cara, cê sabe que eu me enlouqueço Me entorpeço no seu cheiro, no gosto Quem tem seu beijo, tira a roupa, se ajoelha Faz um job e mata meu desejo Pode apostar, cê não precisa de muito pra me fazer Chega lá, me faz delirar E mais uma vez, vou te fazer chegar no ápice Como ninguém mais fez, eu faço há um mês Pode apostar, seu corpo é meu lugar Favorito de ficar em mim, aconchegar Eu não sei porquê, eu me sinto tão à vontade Quem me abre pra você, acho que é bom você Não sei se é cedo demais pra falar o que tô sentindo Mas tô falando a verdade e acho que é pra valer Essa é a primeira vez que eu sinto algo do tipo E vai muito além do que só a sensação de sentir prazer Eu não sei o que aconteceu comigo Eu só sei que eu tô querendo você Eu não sei, parece um pouco esquisito Mas eu sei que eu quero te fazer feliz Nós dois é Big Bang, tipo uma explosão Olha tudo que a gente faz, junto não tem comparação Mas se você faz, nunca me diz que não Mas além de mim, dá prazer, me dá seu coração Mas o que cê tá pensando, vai que eu tô querendo mesmo Me olhar com aquela cara, cê sabe que eu me enlouqueço Me entopeço no seu cheiro, meu gosto que tem seu beijo Tira a roupa, se ajoelha, faz o joga e mata meu desejo Pode apostar, se não precisar de muito pra me fazer Chega lá, me faz delirar E mais uma vez, vou te fazer chegar no ápice Como ninguém mais fez, eu faço há um mês Pode apostar, seu corpo é meu lugar Favorito de ficar e me aconchegar Eu não sei por que Eu me sinto tão à vontade Nem me abre pra você Acho que amo você